Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra, é com um enorme prazer que tenho novamente comigo o João Pereira da Silva, fico muito contente de podermos dar continuidade a uma conversa que da última vez acabou por ficar pendente, apesar de termos feito esta proposta da inclinação temática para este episódio em particular, portanto desde já deixa-me agradecer-te o convite, João, por ter outra vez a tua companhia aqui para esta conversa de enorme exigência, vamos chamá-la assim. Obrigado. Vamos a ver, da última vez acabámos nos borgues, não é? Exatamente, portanto é que vamos concluir esta. Não é, mas essa dos borgues ainda está por ser explorada e está meio por debaixo do tapete e é o pano de fundo de tudo ou de muito do que nos está a acontecer. Pois, lá está. Aliás, muitas das coisas que podiam ser, isto será sempre um exercício de tentar sintetizar significativamente toda a complexidade que cada tema, se singularizado, eventualmente poderia conhecer. Mas até tendendo a esta ideia conjuntural que nós estamos a viver, não é? Muito se passou dentro do teatro mundial, dentro da performance geopolítico, por assim dizer, que consegue, a meu ver, também, e é isso que também eventualmente iremos discutir aqui, consegue clarear um bocado, não é? Até a implementação das ideias que nós acabámos por tocar no episódio anterior. Acho que agora consegue, todo o que está a decorrer consegue alumiar cada vez mais, não é? O potencial cenário calamitoso de controle totalizante, vamos dizer-lhe assim, que isto parece-me apesar de tudo um eufemismo para aquilo que se está a montar, para o grande Lovieta que se está a montar. Mas, pronto, lá está, este episódio, a abordagem temática irá incidir então em dinheiro, daí até apropriado a nossa própria performance de ter como pano de fundo estas duas agências de incrível reputação no mundo ocidental. E lá está, a proposta inicial será então esta conversa relacionada com o dinheiro. Dinheiro como instrumento de poder e depois eventualmente podemos atalhar para tudo aquilo que foi desbloqueado com o recurso a esta tecnologia, não é? Porque foi assim que nós deixámos o último episódio na ideia de dinheiro como tecnologia também. E de forma a iniciar e convidar-te também a participar aqui neste, logo e primeiramente neste raciocínio inicial, eu queria só relembrar e também prever que irá sempre haver aqui um exercício da minha parte de relembrar algo, episódios emblemáticos na cronologia deste desenvolvimento do dinheiro como tecnologia de controle e de poder. Mas primeiramente fazer, convidar ao exercício até o próprio ouvinte e espectador do vídeo para imaginar o que seria uma sociedade sem dinheiro, não é? Este exercício é fundamental quando efetivamente queremos entender todas as ramificações que foram conhecidas com esta tecnologia financeira. Mas há um exemplo concreto que nós podemos remontar que era na Colômbia havia uma tribo que era o Jnukak e esses Jnukak subsistiam diretamente, lá está, como nós falámos no primeiro episódio eram claramente largadores, no sentido em que não tinham dinheiro e consequentemente não tinham a concepção de futuro. E é muito interessante esta ideia de relacionar dinheiro com a ideia de futuro, que é precisamente esta primeira provocação que te quero oferecer para tu atalhares aqui. Mas depois, em contraste, também tivemos civilizações avançadas com o Império Inca, que também não tinha conceptualização de dinheiro, apesar de atribuir uma simbologia mitológica a ouro e prata, sendo respectivamente o suor da lua e as lágrimas do sol, era algo deste género. E depois, num terceiro, neste espectro todo do entendimento quase civilizacional de dinheiro, temos a antiga Mesopotâmia, que antes de relatar literatura ou relatar religião, o primeiro relato escrito de uma civilização significativamente avançada, ou pelo menos que acaba por desbloquear todo esse pensamento alfabetizado e tudo isso, foi precisamente para reportar transações de dinheiro, ou seja, dívidas em pequenas peças de argila. Cá está atrás, o bicho. Exatamente. E era com esta... Isto que é o Bank of International Settlements, que é o guardião maior de todas as transações que todos os bancos centrais fazem atualmente. Precisamente. E lá está, e era, ou seja, oferecendo este espectro das primeiras ideias inteligíveis de dinheiro, gostava de oferecer destas provocações relativamente a um pensamento, vá, até que ponto é que o dinheiro é uma tecnologia benevolente e as eventualidades pela efetivamente ser uma tecnologia, precisamente no propósito inverso, não é? Pois. O dinheiro, como é que se liga o dinheiro com a preferência pelo futuro? O dinheiro tem que ser fungível, ou seja, tem que ser divisível, não podemos trocar uma vaca por uma galinha, sem matarmos a vaca e fazermos bifes dela. Obviamente uma vaca vale mais que uma galinha e não passa pela cabeça de ninguém trocar a vaca pela galinha. Tem que ser um meio-troca, ou seja, duas pessoas, A e B, têm que aceitar o dinheiro como valioso e tem que ser reserva de valor. Quando nós pegamos em algo e lhe atribuímos um valor, nós estamos a atribuir uma preferência temporal futura. Ou seja, estamos a armazenar energia e o dinheiro pode ser visto como uma representação de energia, de trabalho, de capital, de ideias, de terra, capital no sentido lato, não é? Que inclui toda a capacidade industrial, agrícola, etc. Portanto, essa reserva de valor é uma preferência futura, porque nós armazenamos energia para aplicar futuramente. Bom, isto é do ponto de vista puramente mecânico. É óbvio que uma sociedade que tem dinheiro consegue gerir melhor a sua reserva de valor. Se o dinheiro tem valor, ou como é que se constitui o valor do dinheiro, essa é outra conversa que podemos ter também aqui, não é? Em função da maneira como tem evoluído ao longo dos tempos. Do modo como primeiro se baseou em metais preciosos, depois se centralizou no ouro, depois passou a ser a fiat, ou seja, com uma sustentação apenas na obrigatoriedade estatal de usar o dinheiro para fazer trocas dentro de determinadas nações ou espaços geográficos que foram crescendo e agora, aqui os senhores do BIS, até querem ampliar grandemente esse espaço geográfico, não é? E também é interessante compreendermos o que está a acontecer no mundo hoje como grande responsabilidade de duas coisas essenciais. Da fraqueza do dinheiro dos banqueiros centrais, porque dinheiro ancorado em mais nada que a obrigatoriedade de usarmos para pagarmos impostos e estarmos limitados a trocá-lo dentro dos espaços geográficos, mesmo cambiando com os espaços externos, é um dinheiro fraco. Portanto, o nosso dinheiro, o nosso euro, o nosso dólar, o dólar ainda está ancorado no petrodólar, por via militar, não é? Por via militar e política. O que é que os americanos fizeram para fundar o petrodólar? E fizeram um acordo com a Arábia Saudita e com os países da OPEC, em que lhes dariam proteção militar e manteriam a estabilidade dentre as suas fronteiras, desde que os países da OPEC aceitassem obrigatoriamente dólares por troca do petróleo. E aí tivemos o surgimento do petrodólar e o fim do padrão ouro. O fim do padrão ouro é uma história... É uma história muito má também. O que aconteceu com o padrão ouro... Acho que aqui não há histórias boas, não é? Não há histórias boas. Histórias quase pirataria. Exato. São banqueiros, piratas e saqueadores. Precisamente. Aliás, eu se calhar aqui... Não sei se tu eventualmente queres desenvolver a história do gold standard ou se seria conveniente só fazer aqui o pequeno à parte para começar a relacionar e desdobrar este raciocínio de pirataria, de saqueadores, por exemplo, remontando... Não, posso fazer muito rapidamente. Portanto, os americanos tinham o dólar como reserva cambial mundial, portanto, era a primeira moeda do mundo, oferecendo a quem adquiria dólares, de várias maneiras, não é? A contrapartida que os outros países, as outras pessoas, pudessem recorrer ao banco, à reserva federal americana e trocar os seus dólares por ouro sonante. Ora bem, aconteceu que a certa altura há uma corrida ao ouro americano por troca dos dólares e os americanos o que é que fazem simplesmente? Um default. Ou seja, recusam pagar aqueles dólares em ouro, acabam com o padrão ouro e instituem o petrodólar. É outra jogada. E conseguiram ficar com o ouro todo, não é? Enfim, há quem diga que não há qualquer ouro na reserva, no Fort Knox, da Federal Reserve, que já foi circulado para outros sítios. Onde é que ele está exatamente? Não sabemos. Nos subterrâneos na Suíça, por aí... É aquela ideia de privatizar o lucro e depois distribuir, se logicamente, o prejuízo. Mas há um efeito muito curioso relativamente ao dinheiro, à natureza do dinheiro, que esta fraqueza da moeda fiat, que é conhecida pelos possuidores do controle da moeda fiat, mas é intuída por bastantes pessoas em todo o mundo e foi colocada à semente por um homem chamado Satoshi Nakamoto, quando inventa a Bitcoin. A Bitcoin, embora haja rumores que seja uma espécie de oposição controlada por parte do sistema... Pois, um homem, ou vários homens, ou a CIA, ou a DARPA... O que é certo é que quem lê o white paper da Bitcoin fica maravilhado com a mecânica daquilo. Aquilo é dinheiro descentralizado, que não tem um possuidor central, não é inflacionário porque tem um número limite de moedas emitíveis e funciona igualmente para todo o mundo. Portanto, é uma moeda, através de todas as fronteiras, que funciona. Agora está a funcionar muito mais como reserva de valor do que como meio de troca, uma vez que ainda não fazemos transações peer-to-peer. Mas a emergência da Bitcoin e depois do sistema DeFi, que tu talvez possa explicar, que tu estás muito ligado, não é? Os DAO, os smart contracts, tudo isso, vieram criar uma entropia dentro do sistema Fiat, porque de repente surge uma concorrência completamente descentralizada. E esta concorrência completamente descentralizada surge após o crash de 2008, quando nós, ocidentais, falimos. Não há hipótese. Nós já estávamos falidos em 2008. Ali foi a declaração do falimento completo. Quando iniciaram as taxas de juros negativas, deixou de haver economia. Já não falamos em balança de pagamentos, transações concorrentes, déficit de Estado, isso não interessa para nada. Porque o dinheiro corre diretamente, são zeros e uns, corre diretamente do Banco Central para as economias. As economias, quer dizer, nós andamos a receber se trabalharmos com o Estado. Basicamente é, a economia está centralizada nos Estados, que tudo regulam, tudo decidem e distribuem entre vencedores e vencidos, politicamente escolhidos na maior parte dos casos. Portanto, na economia descentralizada, ancorada no valor da Bitcoin, começa a surgir um sistema alternativo. E esse sistema alternativo, os amigos do BIS e os amigos de Davos não conseguem suportar. Porque a perspectiva do desenvolvimento desse sistema alternativo acaba-lhes com a raiz, com a raiz do controle que eles conseguem estabelecer há muitas gerações na sociedade ocidental. Sim, precisamente, lá está, já fizeste uma boa sinopse até dos pontos que nós, que efetivamente eu até considero este debate relacionado com, não só tipo o fenómeno da descentralização, o DeFi, como tu acabaste de falar, o Web 3.0, e o próprio colapso do sistema financiário ao qual nós já estamos a assistir, e já é quase, já está praticamente admitido, ou seja, pelo FMI, ou seja, até pelos próprios trials de CBDCs, Central Bank Digital Assets, feitos pela China e pela Rússia, já está, há já um pouco essa admissão desse colapso. E era isso que eu estava a dizer, eu considero este até, provavelmente, o debate mais premente, porque, e da contemporaneidade atual, um dos, pronto, obviamente que existe toda uma pluralidade de coisas a ser debatidas, evidentemente, porque as crises são infindáveis, até é muito difícil acompanhar esta narrativa, mas, e este é seguramente um dos aspectos porque efetivamente paira num horizonte esta perspectiva totalizante de controle, e eventualmente é que nós que vamos desaguar e concentrar-nos bastante desta nova visão paradigmática, que basta por resumir. Mas eu preferia, antes de nos debruçarmos concretamente, só tentar salientar, ou pelo menos ilustrar devidamente com este recurso à documentação histórica, por assim dizer, de como é esta natureza relacional, e houve esta inversão na própria sociedade ocidental, mas em geral, que era esta relação do poder enquanto força e violência, poder coercivo da violência, até na própria ideia platónica de que, se não havendo rei filósofo da aristocracia, o primeiro nível de generação é a timocracia, ou seja, é logo o exército, e isto nós vimos nas nossas sociedades feudais, os nobres, como o militar era valorizado, como houve aqui esta transição da violência, da força física para a violência, a equação monetária, a equação do dinheiro, e ilustrar devidamente com algumas figuras históricas o poder que já foi alcançado e que continua, naturalmente. Mas eu aqui, para fazer este exercício ilustrativo, eu remontava ao início do século XIV, só para tentar falar brevemente sobre a ideia de crédito, por assim dizer, porque está muito relacionada com aquilo que estavas a dizer relativamente ao futuro, porque a raiz etimológica da palavra crédito vem do latim credo, que é querer acreditar, é a tal ideia de acreditar que me irão pagar, tanto é que ainda está presente na nota inglesa, we trust till we pay the sum of twenty, não sei o que mais, nos Estados Unidos já é in God we trust, não é? Sabemos bem que o Deus provavelmente já transmutou-se para um moloque qualquer, mas basicamente a figura histórica que eu quero apelar é precisamente aos Medici, mais concretamente aos Giuseppe de Medici, que basicamente consegue contornar uma, que é a primeira pedra lançada, que é contornar a ideia do pecado da usura, que até é numa divina comédia, os usurários eram queimados no sétimo círculo, por assim dizer, por assim dizer, não, era concretamente assim que ele escreveu o Dante, mas conseguiu contornar o pecado da usura através do taxa cambial, e aqui começa a primeira ideia de dinheiro em papel, que inicialmente eram letras, para continuar a possibilitar essa liquidez. Isto é o primeiro passo, e eu só queria, isto obviamente é uma apresentação sucinta deste desenvolvimento cronológico do próprio poder do dinheiro, mas é fundamentalmente para descrever esta frase que eu apontei aqui, em que o Pio II, em 1458, chega a afirmar isto sobre o poder da família Medici, naquela Florença que nós todos conhecemos ainda. As questões políticas são resolvidas em sua casa, o homem que ele escolhe assume funções, é ele quem decide fazer paz ou guerra e quem controla as leis, é rei em tudo, menos no nome. Ou seja, esta é uma frase feita por um Papa, relativamente ao poder, que o dinheiro conseguiu dar a um indivíduo, que naquela altura, um indivíduo dos Medici, tinham, antes do Giuseppe de Medici, estamos a falar de uma família que já tinha três ou quatro pessoas condenadas à morte, era uma espécie de sopranos, não é? Tipo, uma espécie de uma família mafiosa que se envolvia em pacadaria. Dos sopranos viraram corleones autênticos, porque ficaram a conseguir decidir isto o ator ter direito. E, depois, também apelar, relembrar aqui esta ideia de que o próprio Adam Smith lembra que esta revolução bancária, banquiera, e não é, por trabalharem em bancos medistis, diz mesmo que a revolução industrial foi precedida pela revolução financeira, atribuindo a ideia revolucionária, neste pensamento, nesta intelectualidade do dinheiro, àquilo que os Medici fizeram nos seus reportes, na sua ideia de crédito. Isto foi, por assim dizer, eu só relembro esta eventualidade, para ilustrar um primeiro momento quase de transação de poder e até no sigilo de quem controla esse poder. Aqui, em particular, ainda era um bocado evidente, ainda era relativamente evidente, porque havia cargos políticos, o papas, o pai quatro ou cinco papas eram o Medici, portanto, os Medici esterilizavam. Mas começa aqui até a própria ideia, não só tecnológica, mas também sigilosa da natureza dos controladores. Porque muita gente agora, quando tenta apontar o dedo a alguém, o dedo não sabe muito bem onde parar, não é? Há aqui uma sombra, uma espécie de, muito difícil conseguir dizer eles quem, não é? Quando uma pessoa, estamos fadados a parecer intrinsecamente conspiradores quando efetivamente falamos, seja de uma estrutura, ela piramidal ou não, porque sabemos que ao longo dos níveis há sempre uma natureza contenciosa, mas existem quase sempre o controle, é quase um trickle-down económico, mas em termos de influência e de poder. Portanto, eu acho que seria relevante, se calhar, explorarmos aqui um bocado esta ideia sobre a natureza sigilosa dos controladores e estes pormenores históricos do desenvolvimento dos próprios bancos centrais. Portanto, o que raciocínios, por exemplo, é que acrescentarias esta transição de poder em termos da sua presença física para a sua descrição sigilosa de for quase privada, esta tal ideia, resolve em casa dele, não é? Tipo, isto já era assim em 1458, imagina-se agora. Bom, a profissão de banqueiro é por natureza sigilosa, não é? Quando alguém entrega os seus valores à custódia do banqueiro, o banqueiro deve manter o sigilo tradicionalmente, não é? Sobre aquilo que recebe, quanto vale o que recebe, onde é que o armazena, que medidas de segurança tome, etc. Portanto, na essência, na essência, é sigilosa. E depois, por muitos aspectos, não é? O banqueiro detém o conhecimento sobre o registro de transações importantes em negócios, em trocas, portanto, não deve partilhar informação, porque ele tem, de facto, informação privilegiada. Mas, quando acontece na Europa, desculpem, essa centralização em grandes famílias que assumem o papel secretamente, não é? Isso coincide com, vai desembocar na enorme reserva de valor que foi criada para a revolução industrial, não é? Mas coincide também com o início da derrota das velhas soberanias monárquicas, não é? Porque os soberanos monarcas primavam por ter o controle da emissão da moeda. Quando se passou o controle da emissão da moeda para privados, que depois vão centralizando, devido à contextidade do sistema financeiro nas transações internacionais, não fazia sentido que fossem os monarcas a tomar conta disso. Portanto, o processo aconteceu naturalmente. Mas começa a esboroar-se aí o poder dos monarcas. E o controlo das famílias dos banqueiros aumentou tremendamente quando começaram a financiar dois lados das guerras, algumas delas durante muitos anos. anos. Aconteceu em várias guerras, continua a acontecer hoje em dia. O negócio da guerra é bom por vários... De ressalvar só, por exemplo, uma frase que eu gosto muito que é do Heráclito, que ele dizia a guerra é o pai de todas as coisas. Se calhar é bom manter na memória à medida que vais desenvolvendo, não é? Acho interessante essa frase. E, portanto, esta sombra de quem ninguém fala, porque é secreta, naturalmente secreta, para a profissão é secreta, ganhou tremendo poder. E com o poder, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a semente de todo o mal, não é? Não é o dinheiro que é a semente de todo o mal, é o amor ao dinheiro. O amor desmedido, não é? O amor desmedido. Uma coisa é uma pessoa entender e ver o dinheiro como essencial a sua sobrevivência, produto e fruto do seu trabalho, para alimentar os seus filhos e fazer crescer o seu património. Outra coisa é ser capaz de fazer coisas atrozes para fazer crescer a sua futuro. Uma coisa é um tipo de ser excepcional, como o Elon Musk, que, de facto, consegue agregar imenso valor. Não sabemos se ele o cria, de facto, não é? Mas ele tem uma proposta de valor e recebe financiamento e tem, de facto, atividades que justificam a subida da fortuna que ele tem, pelo menos em ações. Outra coisa é gentes com... como é que eu ia dizer? Que eu ia dizer ambições e motivos meramente financeiros andarem a escolher vencedores e vencidos, inclusive nos mercados bolsistas, das grandes empresas mundiais, que na cadeia de distribuição dos trilhões que têm sido emitidos pelos bancos centrais são privilegiadas. São privilegiadas, têm acesso à informação, portanto, depois há uma cadeia de transmissão da informação dos banqueiros centrais para a banca comercial, da banca comercial para os seus clientes empresariais, dos momentos-chave de emissão, de subida de juros, de descida de juros, etc. Tudo isto permite depois fazer aplicações bolsistas e outras em matérias-primas, por exemplo. Imaginando agora na situação da Ucrânia e da Rússia. Vou ligar uma situação particular com um exemplo concreto. Foi decidido boicotar todas as importações do urânio da Rússia. Quem é que é afetado? Todos. São os americanos, os franceses, são todos os europeus que têm centrais nucleares. O que é que vai acontecer ao preço do urânio? Vai subir. Ora bem, se um tipo sabe que a guerra se está a preparar, e uma das decisões vai ser o boicote da importação do urânio, o que é que ele faz? Compra, se tiver recursos suficientes para isso, compra os estoques todos do urânio disponíveis no mercado. E guarda-os. Espera que o preço duplique ou triplique para os vender, a quem precisa deles. É um exemplo de uma jogada destas. Por exemplo, exatamente. Lá está, é como, mesmo esta introdução do aspecto bélico, o aspecto bélico em termos de quase prosperidade financeira, para esse tipo de, pronto, chamemos-lhes acólitos da avareza, por assim dizer, para não chamar nomes mais feios. Mas, porque fundamentalmente não podemos, é muito difícil, etimologicamente, até tentar atribuir uma construção frásica à ideia de prosperidade em tempos de guerra. Tipo, não parece fazer sentido como é que há prosperidade quando há tantas vidas perdidas, até na maior parte das vezes, se não todas, de uma forma totalmente desnecessária, por conflitos e quesílias que até são praticamente infundadas e construídas em narrativas ideológicas. Mas a verdade é que existe um tempo muito próspero, se não provavelmente o maior, em termos até de mudanças de poder, ou então até para esse próprio enriquecimento. E aqui eu introduzia uma segunda figura que me parece apropriada relativamente a isto, que é uma figura incontornável quando se quer falar de dinheiro, que é o Barão de Rothschild, neste caso em concreto, o Nathan Rothschild, para fazer alusão precisamente à construção da sua riqueza, que ele era, como tinha a natureza contrabandista, nas próprias guerras napoleónicas, em que havia tipo aquele bloqueio de Inglaterra ao continente europeu, e foi ele que acabou por facilitar, por causa da dependência, de confiança, essa ideia de letras ou dinheiro, ou ouro físico, não é? Tipo, ele conseguia disponibilizar isso para fazer o contrabando devidamente e fazer a ideia das tropas. É engraçado, aliás, a subsistência das tropas britânicas. Também tem aqui umas frases interessantes que eu também gostava de me deixar aqui, que o nosso Almeida Garrete também fala dele, em que ele diz que o século XVIII era o século dos poetas, em que ele diz que conhece três, nomeadamente Bonaparte, Sílvio Pélico e o Barão de Rothschild. O primeiro fez a sua Elíada com a espada, falando de Napoleão Bonaparte, o segundo com a paciência, o último com o dinheiro. São os três agentes, as três entidades, as três divindades da época. Porque relaciona logo aqui este pensamento bélico do imperialismo napoleónico, da expansão napoleónica, que vinha muito nesta ideia luminista, nesta ideia de libertar o obscurantismo monárquico que tu falaste, logo intimamente relacionado com o pensamento do dinheiro. Aliás, Thomas Dunstcombe, que era um deputado radical, chegou a afirmar que era detentor de uma riqueza sem fronteiras, isto falando de Rothschild, gaba-se de ser o árbitro da guerra e da paz, e de que o crédito nas nações depende da sua aprovação. Queres contar brevemente a história dele, de Waterloo? Lembras-te dessa história? Lembro-me perfeitamente. Mas conta tu, conta tu a história do Waterloo. Eu não sei que lembro com todos os detalhes, não é? Mas foi uma jogada fantástica. Fantástico. A certa altura, uma pessoa tem que lhe reconhecer, mesmo a própria manipulação que ele faz do mercado, não é? Mas deixa só dizer que o poeta alemão Heinrich afirmou que o dinheiro era o deus dos nossos tempos e o Rothschild era o seu perfeita. Mamou. Exatamente. Só para mostrar até o quão parecida é a atribuição que está a ser dada, em termos de influência e de poder, que já havia sido dada aos Medici, por exemplo. E os Rothschild ainda cá estão, como dinastia, porque até é uma espécie de não houve cruzamento, no sentido em que as primas casaram com os primos, houve uma continuidade, não houve a prestiosia, mantiveram-se judeus, continuou precisamente numa ideia de quase pureza dinástica. Judeus mais ou menos. Judeus mais ou menos. Exatamente, exatamente. Mas são cazares, portanto, o livro que é engraçado, a 13ª tribo, conta a origem desse... E acho que seria totalmente interessante neste pensamento, porque historicamente toda esta história é uma história de saque, é uma história de mentira, é uma história de ludibriação. Mesmo as ideias de bancos públicos não nacionais ainda, como os bancos de Amsterdão, que financiou as companhias das Índias para conseguir rivalizar com os portugueses e os espanhóis. Quer dizer, todas estas histórias são histórias de utilizar o dinheiro que estava armazenado num banco que, teoricamente, deveria servir para reserva, mas que dava crédito para episódios bélicos. E nós sabemos isso porque o Banco de Inglaterra é formado pelo William de Orange, que é financiado pela Alemanha. Portanto, é toda aquela eventualidade performativa de que Zila, já naquela altura, portanto imaginemos agora o quão exacerbada esta realidade está, mas depois numa espécie de bastidor existem estas convergências, muitas das vezes até dos adversários que convergem, ou pelo menos grupos que conseguem convergir, apesar de as nações ou estas grandes entidades, macroentidades, estão em total divergência e no território conflituoso. Mas acho que seria interessante contar a história do Waterloo para ver o tipo de manipulação, muito semelhante àquela que também já referiste anteriormente, e depois esta natureza dos casais, por causa da própria conceptualização de pirataria. Tipo, não sei se acho que encaixa bem nesse aspecto. É difícil exteriorizar isto, que isto é um território... Então deixa eu ver se eu me lembro dos detalhes do Waterloo. É um território complicado. Na altura, as notícias, não havia telégrafo, não havia telex, não havia fax, não havia e-mail, portanto a comunicação era feita por homens a cavalo, que eram mandados para a frente de combate e transmitiam as notícias. Portanto, está a acontecer a batalha de Waterloo e o Watchild manda os seus correios para a frente de combate, que eram muitíssimo eficazes, não é? E então, ele recebe a notícia correta, mas transmite na Bolsa de Londres que o Napoleão tinha ganho. Não transmite, ele deixa implícito, deixa transpirar. Mais ardiloso, não é? Sai logo contente, fica para trás. Tinha ganho a batalha do Waterloo e o que é que acontece no mercado? O mercado quebra completamente e o que é que ele faz a seguir? Compra tudo na Bolsa da City of London. Exatamente. A seguir chegam os batedores do reino britânico, não é? A Londres com a notícia correta que o Napoleão tinha sido derrotado. O que aconteceu aos valores que o Watchild tinha comprado por tuta e meia inflacionaram tremendamente e ele multiplicou muitas vezes a sua fortuna. E diz-se, segundo os estudiadores que acompanham a história, que foi aí que ele conseguiu fazer o seu primeiro grande golpe de fortuna que o catapultou para... Para a influência internacional, não é? Para a influência global, não é? Ele começou a financiar todos os episódios bélicos. A partir daí, ele financiava-nos os lados e determinava quem vencia. A tal ideia da guerra. Determinava quem vencia. Essa... E depois há esse aspecto que mencionaste aí que, no fundo, portanto, no bafon internacional das grandes famílias e dos políticos de topo. Quando falo de políticos de topo, estou a falar do Kissinger, por exemplo, não é? Por exemplo, sim. Um vitalício em Bilborgen, não é? Um vitalício em coisa, não é? A acessividade entre eles é reduzidíssima, apesar de parecerem adversários, muitas vezes. Porque eles são homens que nunca vão para a frente de combate, não é? Têm sempre os seus soldadinhos de chumbo para irem herder e morrer por eles. Portanto, tudo quanto seja crise, tudo quanto seja guerra, tudo quanto seja colapso económico, é sempre um momento de enorme oportunidade. Vimos isto desde que a Federal Reserve... Já antes, não é? Quem tem notícia antecipada sobre aquilo que vai acontecer, notícia garantida e certa, pode apostar no sentido correto. Correto para ele, não é? Pois, pois, claro. Porque tu comprares massa falida, altamente desvalorizada, sabendo que depois a vais valorizar, é uma jogada muito antiga e sempre foram assim aproveitados os momentos nas chamadas crises capitalistas, não é? Que são crises monetárias, são sempre induzidas pelos bancos centrais. Não há inflação que não venha do Banco Central. Isso, precisamente. E há a ideia contrária. A ideia contrária é que não se consegue sair da crise se não houver um Banco Central. Se não houver um Banco Central existe para estabilizar a economia. Exato, exato. É tal inversão, não é? Exato. Isso é total. É incurioso que eu... Só uma pequena ressalva, porque eu estava a conversar com... Tentou explicar um bocado esta ideia da descentralização e da Bitcoin a um aluno de economia, que estava depois já em mestrado. E eu tento explicar isto. E ele tinha esta ideia quase... Isto só pode ser explicado no contexto religioso, porque era uma convicção quase de que não há possibilidade de sair de uma crise sem o Banco Central. Tipo, isto era dogmático. Isto era uma ideia dogmática. Ou seja, conseguiu-se mesmo estabelecer esta ideia de que há uma enorme preponderância do Banco Central. E aqui, se calhar, era interessante, tipo, explicar o que é um Banco Central, não é? É por isso que estamos a fazer este esforço de rever, cronologicamente, alguns episódios do desenvolvimento desta metodologia, não é? Mas até que ponto é que o... Por exemplo, o quão difícil foi... E esta simbiose do Banco Central com a democracia liberal. Porque depois de ter sido instalado o Banco Central em Inglaterra, muito rapidamente naquele projeto iluminista, à base de Montesquieu, todos aqueles... Um pouco de John Locke, tudo aquilo que gravitou ali à volta dos Estados Unidos, não é? Dos pais fundadores que desenvolvem aquilo tudo. Era absolutamente fundamental não haver um Banco Central. Era, pelo menos, uma reserva federal de ouro, por causa do próprio projeto iluminista que eles tinham desenvolvido. E houve uma luta tremenda para a própria instauração desse banco, que foi sempre um back and forward, back and forward. Mataram presidentes por causa disso. Precisamente. E acho que era interessante falar sobre o poder do Banco Central nacional. E na história oficial, não é? Porque a história que nos ensinam nas escolas e nos dão nos livros propagandeados no mainstream, é uma história feita pelos vencedores, não é? Portanto, é uma história doce, delicou doce para eles. O facto é que vários presidentes americanos foram liquidados, por causa da questão do controle da Banca Central, da instituição da Banca Central. E quando, em 1913, foi fundada a Federal Reserve, há quem diga que aí os Estados Unidos perderam qualquer possibilidade de independência e foram novamente conquistados pelos britânicos. Existe até aquela frase muito do Woodran Wilson, a lamentar-se de ter destruído o seu próprio país. Sim, 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 sim. Porque o poder, de facto, transita, deixa de estar nos políticos americanos e nos governantes americanos e passa de novo para a esfera britânica. E este movimento foi fundamental e criou a situação tal que nós vemos atualmente, que é os Estados Unidos serem usados como títeres desta finança global, centralista, que está por detrás do atual Great Reset e do esforço totalitário, que vai usar o dinheiro, digamos, uma versão 3.0 do dinheiro, a que chamam a CBDC. CBDCs. Integradas com todo um sistema de regulação da vida das empresas e das pessoas, incluindo o crédito social. Pois a moeda é programável, a CBDC é programável. É preciso dizer que há duas formas de CBDC. A CBDC para as corporações e a CBDC para os indivíduos. têm características diferentes. A CBDC para as corporações devem funcionar como reserva de valor e são trocadas entre elas para refletirem os ativos, não é? A dos indivíduos são o esquema minucioso do controlo daquilo que nós podemos e devemos fazer de acordo com o sistema. A noção disto ainda é muito escassa nos nossos, sobretudo em Portugal, nada disto se fala. Nada, 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 nada. Nada disto se fala. Em Espanha, o Vox tentou fazer uma tíbia tentativa de lutar contra a Agenda 2030 e tudo o que acabaram por fazer foi produzir uma Agenda Espanha que não é mais do que a Agenda 2030 com os pozinhos. É triste, não é? Não há solução política porque olhas para o panorama político, isto é, não há solução porque, de facto, as correntes transmissoras do dinheiro têm muita força. Sim. têm muita força. É o Deus da nossa época, não é? É o Mamão, é o Deus Mamão. É o Deus Mamão, exatamente. É o Deus Mamão. Portanto, os tipos querem nos enfiar a CBDC. O projeto é muitíssimo complexo. Já estivemos a ler, estivemos a ver outro dia como é que eles pretendem desenhar. Eu não acredito que eles estejam tão acelerados como... Pois, não sei porque o FMI divulgou há pouco tempo. O que eu acho ainda mais descarado nisto tudo é que eles parecem que fazem de propósito para atormentar quem efetivamente está informado deste problema. Às vezes eu sinto um tweet e sinto-o direcionado quase exclusivamente para mim ou pelo menos para a tipologia de pessoa que eu acabo por personificar. Porque o FMI tweetou um paper já a tentar demonstrar, tecnicamente, como é que eles efetivamente vão montar esta ideia, não é? E é um tweet, ao Will Central Banks issue and circulate digital currencies. O tweet diz isto, ponto de interrogação, our new fintech analysis looks at three models. E diz os modelos. E tem um link em que nós podemos fazer download o documento e verificar perfeitamente como é que vai ser o tamanho da coleira, qual vai ser, tipo, até onde estica a trela, não é? E uma pessoa, tipo, vai ver isto e fica, o que é que é isto? Mas é que, ainda por cima, é mesmo o FMI que ainda há pouco tempo estava numa contenda polemizada com El Salvador, porque El Salvador queria fazer da Bitcoin legal tender e quase... E fez, e fez. E fez, e fez. Mas o FMI quase que fazia um boicote semelhante ao que estão a fazer aos russos. Quase que era tipo... Eles sabem que a Bitcoin, quer dizer, não é a Bitcoin em si, não é? É todo o sistema que vem atrelado a essa moeda livre. Pois, precisamente. Esse sistema é uma grandissíssima ameaça. Imaginemos se 30% da população mundial começasse a aplicar as suas reservas em Bitcoin. O que é que acontecia? Um colapso das outras moedas. Sim, efetivamente. Por isso é que... Um colapso das outras moedas. Então eles não podem permitir isso. Têm que cortar, ou seja, têm que matar o bebê antes dele crescer, ou pelo menos limitá-lo muito, não é? Aliás, estivemos a ouvir outro dia o Auguste Carstens. Carstens, exatamente. Do Bish, aqui, os meninos atrás. E ele é muito eloquente, não é? Faz várias ameaças, oferece ajuda. Vuldadas, ameaças voldadas. Vuldadas, não é? À malta do DeFi, oferece ajuda. Mas explica. Vocês portem-se bem ou nós vamos intervir. Quando houver a grande crise. Nós sabemos que vai haver aí uma grande crise. Nós acabamos com o vosso negócio. Ou vocês, em alternativa, podem juntar-se a nós. Exato. E vamos construir um amanhã que canta o mundo maravilhoso em cima das nossas CBDC. Porque o dinheiro é nosso. Exato, exato. E nós temos confiança, não é? Toda a gente confia. E nós temos os Estados. Não se esqueçam, os Estados. E o tipo, ouviste-te e pensa logo na bota da tropa e na metralhadora para calar o dissidente. Pois, precisamente. É esta força toda que os gajos querem manifestar. Mas parece-me que eles não estão tão adiantados como anunciam. Ok? Sim. O projeto é extremamente complexo. Porque se pensarmos entre a Europa, Estados Unidos e parte da América Latina, pelo menos. A China já tem o seu sistema próprio de CBDC. está em testes, mas ainda não está a imprimir para Portugal. Não tem tido grande sucesso, etc. Nós pensámos em meter para aí 700 milhões de consumidores entre a CBDC. Imaginemos a quantidade de transações que isso gera. Uma coisa é ter um sistema que está assente numa rede de bancos distribuída, em alguns grandes operadores financeiros, não é? As coisas são distribuídas entre... Por exemplo, em Portugal, não é? Temos a CIBS, que centraliza grande parte das operações multibanco e interbancárias, mas depois temos outras coisas que se apoiam em esquemas internacionais, etc. Portanto, nós usamos múltiplos sistemas de pagamentos. A CBDC, como é uma linha direta entre o consumidor e o Banco Central, vai precisar de um sistema centralizado, embora que tenha que procurar. Eles falam em utilizar o blockchain, mas o blockchain é altamente ineficaz. Já na Bitcoin, nós temos a Lightning para garantir que as transações acontecem... Pois, eles usam a palavra blockchain, até achei engraçado, vi uma apresentação em que eles tentam usar a palavra, ainda para mais dizem-nos o que é que nos vão fazer, blockchain, tipo... Exato, é bloquear a cadeia, não é? Exato, melhor só o Miguel Sousa Tavares a explicar a blockchain. Vai que o Miguel Sousa Tavares colocou a blockchain. Ai, nunca viste esta? Ah, isso é incrível. Não, não, mas lembra-se. Isso é incrível. ...pressionadíssimos pelos reguladores americanos, porque as fake news estão-se a tornar, como eu já tinha escrito há anos, uma ameaça à democracia, que eles estão pressionadíssimos e estão a desenvolver uma tecnologia que é o blockchain. E o blockchain vai, talvez já no ano que vem, conseguir bloquear as fake news. O que é que isso faz, exatamente? Para nós explicarmos. O blockchain vai até à raiz das fake news e vai anulá-las em cadeia. Bloque de bloquear, de cheio de cadeia. Nasce sempre em algum sítio, não é? Portanto, vai tentar contrariar o aparecimento das fake news. Informação. Isto é o nível do discurso. É pior do que estou a dizer com todo isto. Ridículo. Mas a tal ideia que eles falam, que é que tu falaste, mesmo na China, que era o Digital Currency Electronic Payment, que já é a tentativa de implementar. Eu acho curiosa a ideia que eles dizem, DCEP borrows a Distributed Blockchain Key Concepts. Percebes? Key Concepts. Quais são os Key Concepts? Peer-to-peer Payment, Traceability, Traceability, Monetarização, e Temperproofness. E quem são os Gatekeepers? Ou seja, na Blockchain, que é uma descentralização, aqui, obviamente, tem estes Key Concepts da Blockchain, mas os Gatekeepers é o Partido, o CCP, não é? O Partido Comunista Chinês. É o Partido Comunista Chinês. Nós vamos ter o Partido Comunista Europeu. Exato, o Partido Comunista. E é esta a ideia dos CBDCs, que é absolutamente perigosíssima, em termos do que é liberdade, são estas características de rastrear todo o movimento, porque usa este conceito. É preciso lembrar-nos o que é que está previsto ser feito com a CBDC, não é? Sim, de crédito de carbono. Ou seja, nós temos um crédito periódico de carbono, depois as nossas compras têm valores de carbono e nós podemos aplicar as nossas compras em função do consumo dos valores. Por exemplo, esgotado o plafond de consumo de gasolina ou gasóleo por mês, deixamos de poder pagar. Se estamos restritos, imaginando, se fizermos algo socialmente incorreto, até pode ser nas redes sociais, se dissermos mal, sei lá, no futuro, pode vir a ser pecado o público gozar com o Miguel de Sousa Tavares, não é? Pois, 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 também não. E aí limitam-te simplesmente a tua possibilidade de fazer pagamentos a 5 quilómetros de casa. Por exemplo, ficas confinado. Vem uma pandemia qualquer, se eles resolverem inventar mais uma. E o confinamento acontece naturalmente, porque bloqueiam as carteiras CBDC a pagamentos físicos, pagamentos diretos, não é? Portanto, a pessoa só consegue fazer que compras digitalmente, a partir de casa, dentro de um leque limitado. Portanto, o sistema de controle que as CBDC vão permitir é... E ainda se acrescenta, desculpa, João, ainda se acrescenta a ideia que lá está, como as CBDCs vão ser programáveis, ainda se acrescenta aqui o prazo de... a data de validade, não é? Do dinheiro. A data de validade, exato. Para dar velocidade, ou seja, tens até o fim do mês para fazer x, tipo... Exatamente. E depois, como não terás nada e serás feliz, e dependerás do UBI, Universal Basic, portanto, o rendimento básico... UBI, exatamente. ... dado pela Banca Central com a autorização do Estado, simplesmente, se portas mal, cortam-te o acesso ao rendimento, e as pessoas ficam na mais absoluta miséria a ter de depender de amigos e familiares para sobreviver. Não, se calhar não. Os familiares não vão querer dar-se, não vão ter uma diminuição na sua respectiva nota. Logamente, não é? Mas podem dar... A troca direta depois vai funcionar, não é? Pois, mas, por exemplo, eu não vou ter interesse... Eu vou dizer, hipotética... Alegoricamente, falando sobre este hipotético cenário, ou seja, isto é muito blackmail nesse sentido, mas a eventual relação com uma pessoa que esteja categorizada como extremista ou categorizada como negacionista ou outra, qualquer tecnologia pejorativa atualmente, não é? De demonização. Se eu me relacionar com essa pessoa, eventualmente irei ter as repercussões na minha classificação, entendendo o espectro do sistema de crédito social, na pontuação que eu tenho, e, consequentemente, no meu UBI ou na minha carteira, ou seja, é efetivamente este nível de quase exclusão secretária e devidamente hierarquizada. Isso é muito fácil de fazer com a geolocalização das pessoas. Precisamente. Tudo, tudo. Nós estamos... É a convergência de todos estes aspectos para uma tecnologia que, efetivamente, consegue fazer esta abrangência com uma coação imediata de tirar-te o dinheiro, não é? Tirando o dinheiro, não é? É a coação instantânea, não é? É extraordinário que o Banco de Portugal esteja a tratar já do processo para experimentar a CBDC em Portugal e que não haja qualquer debate público. Nada, nada. Eu acho que é totalmente extraordinário que isto está a acontecer. Então, eles estão a passar entre os pingos da chuva, enquanto há múltiplas outras distrações, e isto acontece sem o mínimo de discussão. O sistema totalitário, à lá chinesa mesmo, à lá chinesa, o aperfeiçoamento que está a ser desenhado pelos nossos amigos dos bancos centrais, está a ser completamente ignorado. Falamos nós e muito mais, muito pouco que as outras pessoas nos meios portugueses. Aliás, português, praticamente ninguém fala sobre isso. Mas também praticamente muito pouca gente fala sobre alguma coisa verdadeiramente pertinente e importante em Portugal em particular, não é? Pode ter razão, não é? Eu não quero dizer o que é que é pertinente para as outras pessoas. Agora, eu não tenho esse poder de omnisciência, não é? As pessoas podem achar pertinente aquilo que quiserem. Mas, de facto, o imediatismo do mundo materialista absoluto em que vivemos coloca toda a gente dentro das suas gaiolas, nas rodas de ratinho, não é? Olhar para o momento presente, completamente distraídos, constantemente. Quando não estão distraídos, ligam a Netflix ou outra, a porcaria dessas de programação e enchem-se novamente de vazio, não é? Ficação passiva, não é? Ficação passiva, não é? Ficação passiva, completamente. E ignoram estes aspectos fundamentais, não é? Isto é a abdicação completa da nossa soberania individual. A nossa nacional já... Sim. A partir do momento em que um BCE, não é? Tipo, pronto... A partir do momento em que nos entregámos ao BCE, a soberania nacional acabou completamente. A partir do momento em que a nossa dívida está ao nível que está e que os nossos governantes têm um reduzidíssimo poder de implementar, seja que medida for, a soberania nacional morreu completamente. Não temos... Não temos governantes que pensem que tenham o interesse nacional. Aliás, o interesse nacional é um conceito que morreu do espaço público. Precisamente. Aliás, eu se calhar aqui aproveitava que tu estás a dizer este pensamento da soberania para lembrar as palavras do Thomas Jefferson. Eles também vão estar a passar, que é If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people to whom it properly belongs. Isto foi uma esterilização em parlamento. Foi uma esterilização em parlamento. Olha o and this. Olha o and this, Gonçalo. Eu vou pôr aqui na ilustração. É logo na altura em que começaste o debate. Aliás, tu tens outra frase do Abraham Lincoln, já agora. The government should create, issue and circulate all the currency and credits needed to satisfy the spending power of the government and the buying power of consumers. By adoption of these principles, the taxpayers will be saved immense sums of interest. Money will cease to be mastered and become the servant of humanity. Isto é a ideia do governo ter efetivamente o controle. Aliás, sabemos com o que é que aconteceu o Abraham Lincoln, não é? Mas, precisamente... Ah, e a história do Abraham Lincoln está ligada a um problema de banca central. Pois, pois está. E, aliás, todo o próprio conflito do Norte-Sul, o conflito das verdadeiras motivações do Lincoln, relativamente... Muita gente faz uma associação forçosamente panfletária da ideia de abolição esclavagista e tudo isso, quando o Lincoln até tem frases exclusivas e estão aqui a passar neste momento, de que o verdadeiro interesse era, precisamente, de tentar tirar esse interesse financeiro. Se ele pudesse salvar a Union e não libertasse um único escravo, ele não libertaria. Era, fundamentalmente, esta natureza quesiliosa com as ideias do Banco Central. Era isso que estava aqui. Olha, Gonçalo, podemos fazer uma pausa no instante? Podemos, sim, podemos, claro. Ok. Outro aspecto que eu gostava só de salientar é esta ideia, pelo menos deixá-la aqui no ar, não é? No eterno suspense que nós temos, especulativo, relativamente aos desígnios dessa tal elite inacessível, é as ideias que a Rússia iniciou os seus trials de CBDC, Testing Group, em janeiro deste ano. E depois, naturalmente, que nós, conjunturalmente e contextualmente, já sabemos que a Rússia teve alguns bancos russos, foram impedidos de utilizar o sistema Swift e é curioso porque acaba por ser coincidente com um trial antempadamente desenvolvido em janeiro de utilizar uma CBDC, o tal Digital Rublo. Nós já sabemos que a China tem o Digital Yuan, fizeram uma apresentação até relativamente mediática nos Jogos Olímpicos, precisamente, na integração com esse projeto que também foi prototipado em Xinjiang, o tal sistema de crédito social. Ou seja, eu só quero sublinhar e frisar isto para as pessoas que estão a ouvir. O que nós estamos aqui a falar está tudo comentado. É isto que ainda torna as coisas mais sofríveis para quem, efetivamente, é que nós não estamos aqui com uma originalidade especulativa a tentar encontrar as trends, encontrar... Eles já disseram, eles estão a dizer, e estão a fazer, estão em implementação. Porque os Estados Unidos, obviamente, sendo a Rússia e a China o Euro-Ásia, acaba por fazer estes avanços para a CBDC, evidentemente, e nós já temos informações que os próprios Estados Unidos já estão em trabalhos e o FMI, como já foi dito anteriormente, já estão em trabalhos para desenvolver o CBDC-Dólar. Portanto, nós estamos a assistir precisamente a esse colapso e é o tal eterno só da Cagula que nós agora estamos a assistir da guerra que vai ter sempre a conveniência que teve sempre no passado. e nenhum de nós aqui está indiferente ao sofrimento que muitas das famílias ucranianas e as pessoas que estão envolvidas na guerra. Quer dizer, essa é a tal ideia que todos... Ucranianos e russos. Exato, ucranianos e russos. Além dos civis, são metidos na confusão muitos milhares de jovens, completamente ignaros sobre o mundo, a quem entregam uma espingarda ou um tanque e dizem morte para a tua pátria para defender a tua família e tal. Vai para a frente e não bate. Estão massacrados, mas isto é a história da guerra deste tempo. Claro, claro. Ou seja, é evidente que existe essa enorme compaixão da nossa parte. É precisamente por isso que nós nos indignamos na investigação para efetivamente... Isto aqui parece um bocado a apologia daquilo que nós fazemos no sentido de estarmos aqui reunidos a tentar exteriorizar estes planos e aquilo que está a acontecer. Mas efetivamente não estamos desumanizados, muito pelo contrário. Porque isto até relativamente à pandemia, que não há nada como uma boa guerra para acabar com a pandemia, e que eu tive muitas destas altercações em que eu dizia precisamente que era por uma questão de respeito que me recusava a usar a máscara, que era precisamente por uma questão de respeito que eu contestava sempre possível. E eu nem tenho propriamente uma natureza conflituosa, mas fazia a questão de exteriorizar que está tudo invertido. As pessoas chegavam ao ponto de me dizer que era uma questão de respeito eu usar uma máscara. Quer dizer, em toda esta natureza performativa, a inversão que é feita. Portanto, este usurpar da compaixão humana para eventualmente apelar ideologicamente esta simplificação dos fenómenos, dos bons e maus, isto é tipo, isto é a tal marvelinização, não é? É a estupidificação do Ocidente completa. Precisamente. E eu só quero deixar isto aqui e pedir um comentário teu relativamente a isto, porque efetivamente, quer dizer, mais uma vez, Heráclito, a guerra é pai de todas as coisas, depois de toda uma pandemia destes anos com muita coisa mal resolvida, ou seja, em termos, se isto fosse, se nós estamos a assistir uma série, que acaba por ser um seriado, há muitos plot holes dentro da pandemia que ainda ficaram por responder, tipo, simplesmente agora a malta já está, agora é guerra, agora concentra-te nisso. E é neste entendimento cronológico, por assim dizer, destes grandes interesses, que mais uma vez nós vindicamos uma conveniência nesse sentido, o colapso do sistema financiar, CBDCs, terem os trials nas principais potências e uma guerra ainda precisamente para aumentar e para a inflação, dar problemas de liquidez por causa de todas estas obstruções que estão a ser feitas quando necessita de velocidade, o crédito e débito necessita de velocidade e não a está a ter por causa de todos estes impedimentos, como dizeste, até do urânio, etc, etc. Portanto, dentro deste comentário, quais são as tuas especulações relativamente a este caso em particular e até para o próprio futuro? Bom, o pano de fundo de tudo que nos está a acontecer é a Agenda 2030, que antes se chamava Agenda 2050, foi antecipada para 2030, há também um plano Agenda 2021. Esse plano tem origem nos think tanks das Nações Unidas e foi aprovado pela maioria dos países. Portanto, estamos todos a participar, quer queiramos ou não, nessa Agenda 2030. E a Agenda 2030, tal como explicada depois que ela está a ser operacionalizada em alguns aspectos pelas forças de inteligência de Davos e a rede operacional que penetrou nos vários governos ocidentais para levar à tanta agenda, tem de garantir que nós conseguimos chegar a 2030 com o reset financeiro para que nasça o novo sistema que eles chamam a quarta revolução industrial, que não é nada mais que o fechamento das sociedades dentro de si próprias e a erosão e o acabar com qualquer devaneio de descentralização, liberdade e a possibilidade de as pessoas viverem tranquilamente em paz sem terem as botas da elite em cima, não é? Porque a internet, tal como qualquer tecnologia, pode ser usada para o bem e para o mal. e nós, quando surgem a internet, começámos a, eu já disse isto antes, talvez noutros vídeos, mas começámos a trocar informações, a trabalhar informação que antes não estava disponível, era difícil aceder, por exemplo, eu tenho centenas de PDFs guardados de livros fundamentais de história, tento lê-los, tento acompanhar, eram coisas que não me estavam disponíveis quando eu encontrava nas minhas livrarias, portanto, tenho amigos por todo o mundo, sigo imensa gente por todo o mundo, que têm as suas experiências próprias, as suas óticas próprias, estamos profundamente em contato com o mundo anglo-saxónico onde nasce e de onde são originárias estas elites, portanto, eles estão a sofrer já há muitos anos os efeitos desta agenda tirânica, que é já muito antiga, portanto, conhecem-na profundamente. Se um tipo não fala inglês, não percebe inglês, não lê inglês, fica excluído de toda esta informação. Portanto, a internet propiciou toda esta comunicação e esta comunicação é um risco, um enorme perigo para a elite dominante porque vê erudir o seu poder. Juntamos a isso aquilo que já falámos anteriormente que é o DeFi que ainda é um mercado muito emberbo, ainda tem muitos riscos, as pessoas não estão acordadas para as dificuldades e para os perigos de grande parte dos projetos que são fracos na sua essência, outros são mesmo mal intencionados, servem para desviar e roubar o dinheiro às pessoas, mas é um setor de grande promessa. Portanto, esta grande promessa da descentralização tem de ser cortada pela base e tem de ser implementado o sistema tirânico global. Isso está para 2030, fundamental em toda esta questão da Agenda 2030 e dentro das panaceias pseudo-climáticas que as elites também tentam impor à população está o controle da energia e vemos como já neste momento não é por acaso que o conflito acontece naquela zona Ucrânia e Rússia e já estava a ser preparada há muito tempo como reserva para poder ser utilizada agora. Pois, pois, agora vai ser a tal ideia dos ESGs, o capitalismo de shareholder para abanar a propriedade da malta. As crises nas cadeias de abastecimento de energia e de commodities e de produtos alimentares etc. vão contribuir para uma grandessíssima depressão mundial e é nesta depressão mundial que está a oportunidade porque a população deprimida aceita tudo o que lhe quiserem impor. Tal como tu estavas a dizer há pouco privadamente ainda vamos ver as pessoas a pedir a CBDC de braços abertos como a solução mágica por parte dos nossos bondosos governantes. Precisamente. Aliás, sobre aquilo que estás a dizer eu gostava só de introduzir aqui um pensamento que eu acho muito interessante pelo cinismo que ele acaba por representar que era a ideia do Estado de Providência que até foi sempre uma das grandes medalhas da esquerda dentro do pensamento espectral e ideológico que acaba por ser sugerido pelo Otto von Bismarck que é até no lado contrário do espectro por assim dizer do progressismo que está quase numa ideia de conservador até dinástica por assim dizer e só queria apontar isso por causa da frase que ele acaba por fazer nessa natureza cínica em que ele diz o objetivo da legislação da utilização de seguros pensão só para contextualizar pensionistas aos idosos era engendrar na grande massa de carenciados o conservador Estado mental que surge do sentimento de se ter direito a uma pensão na opinião de Bismarck um homem que tem uma pensão para a sua velhice é de trato mais fácil do que um homem sem essa perspectiva ou seja só para dar aqui o cinismo de estar por evidência que até estas ideias que estão revestidas e camufladas de um grande pensamento humanista de um pensamento até de solidariedade ou o que seja tem sempre esta praticabilidade portanto regressando às próprias ideias que tu estás a dizer quer dizer este falso virtuosismo dos ESGs das ideias de sustentabilidade de prosperidade consciente que é tal ideia de capitalismo consciente que agora tem que ter uma moralidade o capitalismo tem que ser moral na sua ação quer dizer todas estas ideias são revestidas com estes escudos e espadas por uma sociedade o melhor aliás o Grande Reset a meu ver o vídeo da apresentação do Grande Reset é das coisas mais alucinadas precisamente pelo divórcio e do real porque eles estão a apresentar aquilo tanto é que depois tiraram o vídeo quer dizer deram só ao luxo dizer não vais ter nada e vais ser feliz quer dizer e alguma vez eu iria ver aquele vídeo a carestia a carestia que está a acontecer que se vai agravar vai aumentar tremendamente a dependência das pessoas e depois vai-se instituir o sistema de racionamento e os ESG o que é que são os ESG falar brevemente sobre eles só para dar uma nota final são os Environment Sustainability Goals que são regras que são obrigadas as empresas a cumprir que têm a ver com o seu impacto ambiental social racial etc por aí fora são regras complicadíssimas de acompanhar e perceber é uma espécie de ISO obrigatória para o cumprimento dessa chamada consciência social não é? quando tal como o estado de providência é uma inversão porque quando dás o estado de providência prometes o bem-estar e podemos ter uma conversa depois a propósito disso mas o estado de providência é exatamente o contrário precisamente era por isso que eu queria introduzir é uma inversão é uma inversão é uma inversão do princípio da independência das pessoas e das populações mas portanto o ESG também é uma inversão porque quer dizer a responsabilidade social ou se tem ou não se não tem não é imposta é o mercado são as pessoas que dentro da sua liberdade optam por comprar de A de B ou de C em função da comunicação das marcas da percepção que tem etc esse sistema já existe não é preciso estar a colocá-lo formalmente mas enfim acho que conseguimos sintetizar mais ou menos relacionar as coisas mais havia para dizer sim seguramente ficou muito por dizer ainda tinha aqui muitas notas imagino que tu também não só aqui as que tem apontadas mas também mentais relativamente a muitas ramificações que eu considero também bastante interessantes de detalhar ou pelo menos referenciar mas acho que sim acho que fizemos o esforço é um esforço hercúleo não é fazer uma espécie de Odisseia sintetizada relativamente a este tópico em questão que consegue ser muito complexo e nós evitámos algumas questões técnicas porque eu depois lembrei-me a certa altura que eu podia ter falado muito mais até sobre DeFi a introdução das CBDCs em alternância às tablecoins as pessoas que vão pesquisando Exato DeFi existe na net Exato mas eu estou todo favorável a que as pessoas peguem nos motores de busca preferencialmente aqueles que não estão comprometidos não usem o Google usem outros motores de busca depois podes pôr nas notas do vídeo alguns motores de busca eu atualmente uso o do Brave é um bocadinho mais lento não é uma questão de micro segundos mas tem resultados não comprometidos portanto tem a ver é muito lento mas o Brave não tem os algoritmos massacrados pela Google em função de todos os objetivos politicamente corretos estatais e etc da Google portanto estamos aqui para próximas conversas Sim e é isso também deixem as pessoas que estão a ouvir solicitamos mesmo que venham os comentários participar nesta conversa façam perguntas sim Exato já no último vídeo tivemos comentários interessantes que são sempre bem-vindos porque são opiniões perspetivas que acabam por convergir e eventualmente até podem divergir em alguns assuntos mas é precisamente com esse diálogo que vamos pelo menos clarificando cada vez mais esta maré que nos leva que acabamos por ser forçados todos porque vamos todos é aquela tal ideia de aprisionar os cavalos para levá-los para o curral não é? o helicóptero raso e nós tipo estamos a fugir do helicóptero em direção ao curral o que temos que fazer é inverter e ir em direção ao helicóptero não se ganha nada ou seja trocar esta permuta de liberdade por segurança uma pessoa arrisca-se a perder ambas não é? exatamente mas pronto muito obrigado João pela tua presença de mais um episódio e lá está ressalvar e sublinhar esse apelo à interação ao like todas aquelas coisas que eu pessoalmente não gosto muito de fazer mas que é necessário é subscrevam é para chegarmos aos mil subscritores e depois podemos fazer em direto e até podemos ter conversas diretamente com as pessoas que estão a ouvir isso seria interessante até pelo exercício comunitário mas pronto muito obrigado João um abraço tchau tchau